A busca da verdade se faz com reminiscência, é a lição de antigos filósofos. Ela se faz, portanto, com a investigação do passado, com a investigação dos fatos acontecidos. De certa forma, essa é a importância de um prêmio que junta memória e verdade. Não é um olhar para o passado, mas é um ocupar-se do passado para evitar que os erros que ali foram cometidos, que as violações que ali foram cometidas, continuem sendo cometidas nos dias de hoje. Um filósofo da memória, Todorov, dizia que nós temos que nos ocupar do passado não para obter a reparação, mas para corrigir as injustiças que são praticadas no presente, a metros de nós ou a quilômetros. Por isso, nós escolhemos pessoas que têm a ver com, de um lado, a investigação e, de outro lado, com a lembrança do que aconteceu. Então, para o prêmio 2017, a comissão escolheu Flávia Schilling, pessoa extremamente sofrida na época da ditadura brasileira e uruguaia, mas depois do retorno, ela torna-se uma filósofa da educação, uma incentivadora da ética, uma pessoa ligada aos grandes temas da educação. Escolhemos Caco Barcelos. Caco Barcelos, um homem do jornalismo investigativo, um homem que apurou violações de direitos humanos que pensávamos que ficariam para sempre encobertas. E escolhemos a agência pública, uma agência que não trabalha nos moldes tradicionais da mídia clássica, mas trabalha com a verdade, trabalha com os casos que importam a nossa população, trabalha com os casos que importam a São Paulo e que, às vezes, não chegam à grande mídia porque são muito pequenos, para que isso ocorra. Mas eles não são pequenos. Eles historiam uma história de violação dos direitos humanos que, vinda da ditadura, prorroga-se até os dias de hoje. Por isso, nós precisamos olhar para trás para poder construir o futuro impedindo as violações contra os direitos humanos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto